Olá pessoal, sou o Paulo Fruges, responsável pela área de treinamentos aqui da MelSolar e como todos sabem, nós somos especialistas em energia solar fotovoltaica, principalmente sistemas off-grid e porém, a gente tem aí muitos clientes que fazem a aplicação do sistema off-grid em motorhomes, trailers e mesmo embarcações e nesses casos específicos existem aí algumas particularidades que são diferentes de um sistema off-grid instalado, por exemplo, em uma residência ou em um comércio. E nosso objetivo com esse vídeo é passar para vocês exatamente algumas dicas que vão fazer a diferença do seu sistema instalado em um motorhome, por exemplo, funcionar da melhor maneira possível, com o maior rendimento e principalmente com a maior segurança possível nessa sua instalação. Então, como eu tenho dois sistemas independentes, o sistema de corrente contínua, no caso o nosso fotovoltaico, ele vai ter as proteções fotovoltaicas tradicionais que a gente ensina em todos os cursos que eu tenho aqui. Normalmente a gente trabalha com seccionadoras ou disjuntores ou o fotovoltaico, que é um produto mais caro, ou o que a gente utiliza aqui, inclusive no nosso laboratório para o off-grid, que trabalha com tensões mais baixas, disjuntores de corrente alternada, mas que na especificação dele, ele também opera em corrente contínua, até a tensão limite dele, no caso desse aqui que está na minha mão, acho que ele vai até 250 volts corrente contínua. Então, as proteções do fotovoltaico são as proteções normais que a gente utiliza no fotovoltaico e lembrando que tudo isso vai estar, de alguma maneira, interligado com o chassis do veículo, que seria o negativo. No caso da parte de corrente alternada, a gente vai ter o nosso inversor, positivo e negativo aqui do inversor, e na saída do inversor, todo inversor, ele vai ter fase, neutro e terra. Então, aqui entrou um ponto a mais da nossa instalação, que é o aterramento da parte de corrente alternada, tá? Porque a parte de corrente contínua, normalmente, ela não é aterrada e o veículo como um todo, ele está isolado, pessoal, né? Os quatro pneus me isolam com o veículo do solo. Então, qualquer fuga que eu tenha de corrente para carcaça, tanto pode ser da parte corrente contínua, mas principalmente de corrente alternada, que aí é uma tensão perigosa, eu estando dentro do veículo, de maneira geral, eu estou protegido e eu não vou sentir essa descarga, não vou sentir o choque, porque não existe contato com a terra. O grande perigo é quando você desce do veículo, ou, algumas pesquisas que a gente fez, né? A parte mais perigosa é quando você vai ali puxar o touro, que é aquele, né? O tubo do touro, ele não tem pintura, ele é direto na parte metálica, está parafusado na lataria e no chassi do veículo, e se você estiver descalço, molhado, do lado de fora do veículo, e encostar nele, e houver uma fase, uma fuga, né? De energia para a lataria do carro, existem casos até de acidentes fatais. Então, esse que é o grande perigo, né? Quando você está fora do veículo, tá? Então, aí a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso, e algumas proteções, que é o que a gente vai ver e vai comentar agora com vocês. Então, pessoal, e aí falando, né, sobre os detalhes de aterramento, aí que começam aí as grandes polêmicas, existem vídeos aí que a gente verificou aí na internet, dando os conselhos, alguns até errados ou perigosos. Então, a primeira coisa que a gente quer falar para vocês é o seguinte, todo aterramento, né? Então, o fio terra que sai do meu inversor, e aterramento de carcaça de todos os equipamentos de corrente alternada que você tiver no motorhome, se for geladeira, ar-condicionado, qualquer equipamento em corrente alternada, inclusive o aterramento da própria carcaça do inversor, eles devem ser interligados em um único ponto, que seria o meu barramento de terra, né? Isso pode estar dentro do meu quadro de distribuição, ou pode estar em algum ponto aí que você tem um barramento de terra. Porém, esse barramento de terra, ele não deve ser interligado na carcaça do veículo, senão você vai misturar aterramento de corrente alternada com negativo do sistema de corrente contínua do veículo, e isso pode trazer problemas. Então, o primeiro ponto importante, aterramento de toda a parte corrente alternada é em um barramento de terra, que recebe todos os terras, e esse barramento não é interligado na carcaça do veículo. Então, para que serve esse barramento de terra? Duas maneiras. Primeiro, quando você chega ali no camping, o camping te fornece a tomada de corrente alternada, essa tomada do camping tem que ter o pino de terra, ok? Ela tem que ser aterrada. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? Você vai ter uma chave de transferência no motorhome, ou vai ter um inversor carregador com transferência automática, que é o caso que a gente tem aqui, nossos upowers ou outros equipamentos que você acha no mercado, né? Aí ele faz essa transferência automática, mas aí ele vai depender da sua instalação. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quando você conecta, então, a tomada do camping no seu motorhome, você vai intraligar esse barramento de terra com o terra do camping, tá? Puxa, então aí, Paulo, eu estou protegido? Teoricamente, sim, tá? Na prática, vai depender de como está o aterramento do seu camping. E você nunca vai saber se esse aterramento é bom ou não, ou se existe ou não. Pode ter o fio terra e o cara nem ter aterramento. Esse é o pior de todos, tá? Mas, enfim, aí eu não posso resolver esse problema. Estou dando a informação que você tem que ter um camping com um bom aterramento. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, tá? Existem algumas recomendações de você não utilizar o aterramento do camping e você aterrar o seu motorhome de forma independente. Puxa, isso é bom? Eu diria que sim, desde que você faça um ótimo aterramento. E como que eu vou fazer um ótimo aterramento? Sem condições. Essa que é a verdade, tá? Eu vi alguns vídeos na internet do pessoal recomendando, você acha aí um kit para comprar em acessórios aí de motorhome, uma hastezinha de terra de 60 centímetros. Você vai lá com o martelinho, martela ela no chão, aterra o motorhome e você está tranquilo. Mentira, pessoal, tá? Aste de aterramento, a menor que você vai achar por fabricantes, realmente, de hastes profissionais para aterramento mesmo, é de 1,20m, vai até 2,40m. E uma única haste de 2,40m não garante que você está fazendo um bom aterramento. Você precisaria medir a resistividade do solo e aí entrar em tabelas, em normas de aterramento que vai te dizer quantas hastes você vai precisar, qual a distância entre essas hastes para ter um bom aterramento. Ah, então quer dizer que essa hastezinha de 60 centímetros não serve para nada? Não é que não serve para nada. Ela vai te dar algum aterramento, que provavelmente vai ser pior do que o pior aterramento que o camping já tem. Vai proteger alguma coisa? Até vai. Quer dizer, se você fosse tomar aquela descarga direto de uma fase do inversor encostando na carcaça e você molhado ali, grudaria ali onde você pegou e até morreria, talvez esse aterramento de 60 centímetros vai jogar uma parte disso para o terno e vai fazer com que você tome um tranco e talvez não seja fatal, enfim. Mas não é recomendável você aterrar o seu motorhome com uma hastezinha de 60 centímetros apenas. E ninguém vai levar três hastes de 2,40 metros e descer com uma marreta ali aterrando toda vez que você estacionar o seu veículo. Então, de maneira geral e a melhor recomendação que a gente dá é que você realmente interligue o aterramento no aterramento do camping através da tomada, que a gente chama de short power, enfim, a tomada ali que o camping te fornece. Ela tem que ter o terceiro pino de terra e esse terra tem que estar bem feito e estar funcionando. Dessa maneira é a melhor maneira que você vai estar protegido. E, para a gente finalizar, a recomendação é que na saída do seu inversor, na parte de corrente alternada, você tenha um quadro de proteção independente de todo o resto de corrente contínua, como eu falei. Aqui eu estou dando como exemplo, pessoal, é um quadrinho da NeoCharge, que é o quadro que a gente fornece para carregadores de veículo elétrico. Mas é basicamente a mesma coisa. Como ele é bem didático aqui, é o que eu quero mostrar para vocês. O que eu tenho nesse quadro? Eu tenho um disjuntor geral, que vai vir da saída do meu inversor. Se eu tiver circuitos separados, circuito de geladeira, circuito de ar-condicionado, eu vou ter outros disjuntores. Mas aqui eu estou com um único disjuntor geral e eu tenho dois pontos muito importantes, pessoal. Eu tenho o DR, que é o diferencial residual. Qualquer fuga a terra acima de 30 mA, no caso desse DR, você encostou qualquer fuga a terra por você, ou por qualquer equipamento que encostou na lataria e jogou essa fuga a terra, ele vai desarmar. Então isso é muito importante. E aqui eu tenho o DPS, que é o dispositivo de proteção de surto, que se vier um raio pela rede do camping, pela tomada do camping, entrar no seu motorhome e poderia aí queimar os equipamentos, o DPS vai jogar esse surto de energia, ou esse raio que veio pela rede, diretamente para o terra. Porém, tudo isso só vai funcionar bem se o terra for bom. Se o terra não for bom, esses equipamentos de proteção também não vão ter um bom funcionamento. Ok? E outro problema, que eu não vejo as pessoas indicando muitas vezes o DR no motorhome, é que qualquer fuga à terra, ele vai acionar e ele vai desligar, você vai ficar sem energia no motorhome. Mas isso é segurança. Então, para a gente finalizar, pessoal, o vídeo até ficou um pouquinho longo aqui, mas não tem jeito, são vários assuntos que a gente tem que falar. A instalação elétrica do motorhome tem que haver um ótimo projeto e uma excelente instalação. Que não haja nenhum fio que ficou dobrado, que ficou mordido, que possa ter qualquer fuga aí para a caça do veículo ou fuga para a terra. Isso pode ser muito perigoso. Para finalizar e não ficar nenhuma dúvida de tudo que a gente falou, pessoal, um resumo aqui. Então, no meu motorhome eu vou ter o sistema 12 volts do veículo, a bateria de partida do motor, e que vai alimentar a eletrônica do próprio motorhome, onde o negativo, geralmente, ele está ligado na carcaça e no chassi do veículo. Posso ter o fotovoltaico, existem motorhome com e sem fotovoltaico. Aí, no caso do fotovoltaico, também é um sistema de corrente contínua, pode ser em 12, ou 24, ou 48 volts, vai depender aí do projeto, aonde é interessante que ele também, apesar de ser de corrente contínua, ele seja separado do sistema 12 volts do veículo. Então, eu vou ter aí os meus painéis, vou ter o controlador, vou ter a bateria, da bateria eu alimento o meu inversor. Então, esse é o meu sistema fotovoltaico, que ele também é separado do sistema de partida do veículo. E, por fim, eu vou ter o meu terceiro sistema, que é o sistema de corrente alternada, que é a saída do meu inversor, aonde aí sim eu vou ter o meu cabo de aterramento, que vai receber o aterramento de todos os equipamentos de corrente alternada, aterramento do inversor, e isso vai para um barramento de terra, que geralmente vai estar dentro do meu quadro de distribuição. Então, esses sistemas, eles são separados. É isso que é importante a gente deixar claro, para o melhor funcionamento do meu sistema e maior segurança do meu sistema. É isso aí, pessoal.